Você é a minha agressão 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 Música Oh, 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 oh Se não me ame rebe na lhe gêndo vete-se Quanto a gente me lhe ai, andei a merca chine Itiou biau inez nao, leñan din meza chine Bandira unha uenane, leñan din meza chine Bandirao, 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 bandirao Pai me chine Bandirao, bandirao Bandirao, bandirao Bandirao, 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 bandirao Transcrição e Legendas Pedro Negri